Olá, meu nome é Petra Maria e essa é a quarta aula do módulo de conjuntos numéricos, onde a gente vai falar um pouco mais sobre decimais. Então, para ilustrar, a primeira questão que a gente vai resolver é essa do Enem de 2015, prova azul, questão 173, e ela diz, deseja-se comprar lente para óculos. As lentes devem ter espessuras mais próximas possíveis da medida de 3 milímetros. No estoque de uma loja, há lentes de espessuras 1,10 milímetros, 1,021 milímetros, 2,96 milímetros, 2,099 milímetros e 3,07 milímetros. Se as lentes fossem adquiridas nessa loja, a espessura escolhida será em milímetros D. Então, ele quer saber qual desses cinco valores mais se aproxima do valor de 3 milímetros. Essa é uma questão que pode ser resolvida sem cálculo, mas, para isso, a gente precisa saber posicionar os números na reta real. A reta real já foi vista na aula 2, então, quem tiver dificuldade, a gente pode olhar lá. Então, quando eu olhar na reta real, eu sei que o valor de 3 está aqui no meio, certo? 3, e eu posso pôr os demais aqui na reta real. Antes ainda de perguntar qual é a mais próxima, é só para eu ver. Então, vamos lá. Essa reta real, eu dividi ela em 3, e o próximo à direita é 0,3,05, porque eu estou somando 0,5. 3,10, que é esse aqui mais 0,5, 3,15, 3,95. É como se eu estivesse olhando em uma régua, sabe? Quando você tem a régua e lá tem os milímetros, é a mesma coisa. E agora que eu tenho, eu posso ir adicionando a cada uma dessa reta os números que eu tenho lá. Então, o primeiro é 2,099. 2,099, ele está antes do 2,9. Por que ele está antes? Porque aqui ele é 0. Então, ele está entre 0 e 3, ele está bem mais perto aqui do que o 2,9. Por quê? Porque 2,9 é maior. Quando a gente tem dificuldade de trabalhar com esses decimais, pessoal, é sempre bom pensar em dinheiro, porque dinheiro a gente nunca confunde. Então, se eu falar, eu vou te dar 2,90 reais, é melhor do que eu ganhar isso ou é melhor ganhar 2,09 reais? Opa, 2,90 reais é maior, então ele fica mais para a direita. Vamos ver. Agora, eu vou adicionar o próximo. O próximo é 2,96. Então, eu tenho, é como se eu tivesse o número 2,96 reais, e eu sei que ele é maior que 2,95 reais. Então, ele está para a direita. Agora, vamos adicionar o número 3,021. Então, é o número 3, que é o número inteiro, então ele já tem que estar para a direita do valor 3, porque ele já é maior que 3. E o 0,21 significa 0, e 21 significa 2 centavos e mais um pouquinho. Ele é menor que 3,05, está vendo? Esse aqui é o momento que traz maior confusão, porque até então os números eram menores. Mas aqui as pessoas têm a impressão de que 21 é maior que 5. E não é assim que calcula, né? A gente tem que ver posição a posição. Então, depois da vírgula, a primeira casa, 0, não é igual? É. Opa, então, por enquanto está empatado. A segunda casa da vírgula aqui é 2 e aqui é 5. Opa, então quem tem 5 já ganhou. Independente do próximo ter um milhão de casinhas depois. Agora, o próximo é 3,07. Então, vamos lá de novo. O 3 está empatado, o 0 está empatado, mas o 7 é maior que o 5. Então, ele tem que estar mais para a direita. E o último, que fica faltando, é 3,10, que já era o valor que já estava aqui. Então, é esse aqui. Então, ele pede um valor que está mais próximo de 0,3. E o mais próximo de 0,3, eu sei que é 0... Perdão, de 3,0 é 3,0,21. Para isso, basta eu olhar aqui, pessoal, na figurinha que eu desenhei. Eu vejo, ó, aqui está o vermelhinho e o vermelhinho, está a mesma distância. Então, esse aqui está um pouco mais próximo, então, é 3,21. Próxima questão, essa questão do Enem de 2011, prova amarela, questão 138. Ela diz... O dono de uma oficina mecânica precisa de um pistão das partes de um motor de 68 milímetros de diâmetro para o conserto de um carro. Para conseguir isso, esse dono vai até o ferro velho e lá encontra pistões com diâmetros iguais a 68,21, 68,102, 68,001, 68,02 e 68,012. Para colocar o pistão no motor que está sendo consertado, o dono da oficina terá que adquirir aquele que tem o diâmetro mais próximo do que ele precisa. Nessas condições, o dono da oficina deverá comprar o pistão de diâmetro. Então, esse aqui é o mesmo exercício que a gente fez anteriormente, só que agora com outro número, que é 6,28. Então, vamos analisar ele. 6,28. Então, vamos analisar ele. Eu preciso olhar sempre o decimal. O 68, ele não tem vírgula nada. Então, como é que eu vou comparar? Se ele não tem 68, nada, é 68,00000. Então, vamos ter que procurar o número com mais zeros possíveis. Então, vamos lá. Vamos eliminando um por um. 68,21 e 68,102. Quem é maior? O 68 está igual, o 2 é maior que o 1? Observe aqui. A primeira casa desse é 2 e a primeira casa desse é 1. É. Então, esse aqui já é maior que o outro. Então, esse aqui eu já descartei. Agora, este e este. 68,102 e 68,001. 68 é igual, o 1 aqui é 1 e aqui é 0. A primeira casa desse mal aqui é 1 e aqui é 0. Então, quem tem 0 ganha, porque eu estou procurando o menor, gente. O menor pode ser mais perto de 68. Então, esse aqui foi eliminado. Agora, este e este aqui. 68 está igual, o 0 aqui está igual à primeira casa. A segunda casa aqui é 2 e aqui é 0. Quem é menor? Quem é 0. Então, essa aqui eu já eliminei. E agora, vamos para o último, a comparação deste com este aqui. 68 é igual, o 0 aqui, a primeira casa desse mal é igual também. Aqui, a primeira casa, a segunda casa é 0 e aqui é 1. Opa! Então, quem é 0 ganha. Então, o mais próximo é 68,001. E aqui, um último, este aqui, pessoal, ele é a soma de decimais. Então, a gente estava vendo até agora como faz para descobrir como é que soma, certo? Então, esta é uma questão do Enem de 2015, prova cinza, questão 165, e diz. Atendendo a encomenda de um mecânico, um soldador terá que juntar duas barras de metais diferentes. A solda utiliza uma espessura de 18 milímetros, conforme ilustrado na figura. Então, ele tem uma barra de 1,5, uma barra de 1, e ele vai inserir uma solda de 18 milímetros. Qual o comprimento em metros da peça resultante após a soldagem? Então, vamos transformar em milímetros todo mundo para poder somar. 1 metro são 1.000 milímetros. E eu sei que 18 milímetros é a mesma coisa que 18 dividido por 1.000, que é em metros, certo? Quanto seria? Eu tenho duas opções, pessoal, transformar ou tudo em milímetro ou tudo em metro. Qualquer uma dessas duas opções é a válida, a hora que eu fizer a soma. Eu estou transformando todo mundo em metro para ficar mais fácil, porque já tenho duas medidas em metro. Então, eu sei que 2,18 milímetros é 0,018 metros. Então, só as barras de metal, uma tem 1 metro e a outra tem 1 metro e meio. Então, a soma delas, só as barras já dá 2 metros e meio. Agora, eu tenho que somar essas barras, o 0,018 de metro, que é a solda. Então, vai ficar isto mais isto. Observe que eu só somo as mesmas decimais. Então, o 2, aqui é com 0, 2 mais 0, 2. 5 mais a primeira casa decimal é 0, 5 mais 0, 5. 1, aqui não existe casa decimal, é a segunda casa decimal, então ela vale 0. 1 mais 0, 1, 18 mais a terceira casa, que não existe, que é 0, então é 8. Então, é 2,518. Pessoal, é muito importante lembrar disso, de que tem que somar na mesma unidade de medida, hein? Então, se uma estava em metro, as outras também têm que estar. Ou todo mundo em metro, ou todo mundo em milímetros, para poder dar certo, se não dá errado, hein? Então, a resposta certa é letra D. Observe que a letra D ainda apresenta um zero a mais, que a gente não calculou, certo? Mas não faz mal, porque quantos zeros a mais eu pôr para a direita depois da vírgula, não mudei nada o meu resultado. Então, é a mesma coisa que eu falar, eu tenho 1,80m. Tá, eu tenho 1,80m, mas se eu pôr 1,8, eu fiquei mais baixinha? Não, eu continuo com 1,80m. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Lembrando que todas elas estão no canal da Unacademy no YouTube. Lá você encontra a aula de todos os outros módulos que eu já fiz e de outras disciplinas. E aproveito para deixar seus comentários e as suas sugestões. Obrigada e até a próxima! Obrigada e até a próxima!